Atenção aí para os dados de empregos Sai! Galera, saiu pior que eu esperado Saiu pior que eu esperado Comprem o dólar aqui, podem comprar o dólar aqui turma Podem comprar o dólar aqui Tá, podem comprar o dólar aqui ó Podem comprar o dólar aqui a 42 até o 40 É compra no dólar, stop no 36 Tá Podem comprar o doletim aqui ó Tá, podem comprar o dólar Atenção para a venda do índice aí Tá, vamos vender o índice aí no 200 Vamos vender o índice, pode vender ele aí no fechamento Tá, 150, 200 É venda no índice aí Stop no 300 Eu doletim aí, atenção Para quem já está comprado, para quem comprou rapidamente Para tentar fazer uma parcial, stop lá no 36 Tá, abaixo da mínima de ontem Tá, vamos lá Comprados no dólar, vendidos no índice Quem pegou a vendinha no índice aí Atenção, rapidamente deu 100 pontos, já zera parcial O dólar também chegou aí no 44, 45 Já zera parcial também Tá, vamos lá Comprados no dólar, vendidos no índice Tá, ó o doletim aí, coisa linda de meu Deus Já tomaram até o 45 Para quem tomou aí, já zera parcial o doleta Ó o doletim, coisa linda Já zera parcial aí Tomaram até o 45 Tomaram até o 46 Já tomaram, tomaram o lote Tomaram até o 46, 46 Comprador Já tomaram até o 47 Olha, o índice ainda está no nosso preço Tomaram até o 47 Agora Para quem comprou aí no 42 Para quem comprou 42,5 O dólar acabaram de tomar 47 47,5 5 pontos da mão de vocês Zerem aí Deixem stop no preço de entrada Vamos lá, galera Vamos lá, essa é a hora Essa é a hora da onça beber água Olha aí, coisa linda Olha o índice aí, galera Vai, 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 vai Já deu mais de 100 pontinhos aí Stop no preço de entrada do índice Stop no preço de entrada do dólar Não tem mais stop loss Olha aí, ó 150 pontos na mão de vocês 3 segundos e meio Parabéns Doletinha Continuem comprados aí Porém, se voltar para o preço de entrada Zerem também Coisa linda Tá? E aí, turma Como que estamos aí? Coxa Fez quatro metas Beijo no coração Cleide Legal Leonardo Coisa linda Parabéns E agora volta para se conhecer Sim